Ao todo, 12 cursos profissionalizantes são oferecidos pelo Senac de Pato Branco. Esses cursos são totalmente gratuitos e abertos à comunidade. As vagas estão disponíveis para os seguintes cursos. Assistente financeiro, organizador de eventos, preparo de massas frescas e recheadas, unhas decoradas, barbeiro, chocolate e doces à base de chocolate, preparo de pizzas, maquiador, maceiro, chocolate e doces à base de chocolate turma 2, decoração de vitrines e também preparo de pães artesanais. Lembrando que esses cursos, eles vêm justamente para você que está buscando o primeiro emprego, para você que gostaria de uma qualificação, ter um certificado, um diploma do Senac. Olha que oportunidade muito bacana que o Senac está disponibilizando para todos. Além disso, conforme o gerente executivo do Senac, as inscrições estão abertas para todos, independentemente da idade. Esses cursos são uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho ou então aprimorar as suas habilidades profissionais. Os cursos são 100% gratuitos e a gente convida a população para que venham e aproveitem essa grande oportunidade de qualificação profissional. Nosso telefone é o 3272-3700, pode entrar em contato conosco via WhatsApp também. O nosso site é o www.pr.senac.br ou em nosso balcão de atendimento aqui. E olha que estamos com, assim, diversas vagas bem importantes de qualificação. E olha que estamos com, assim, diversas vagas bem importantes de qualificação.